Olá! Seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thais e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre skincare noturno. Vem comigo! Começando então pelo primeiro passo de qualquer rotina de skincare à noite, temos a parte de demaquilar. Claro, no caso de você estar maquiada. Eu não me maquio todos os dias, mas quando eu tenho qualquer coisa no meu rosto, para mim é super importante tirar adequadamente para então lavar com o sabonete. E aí existem dois cenários. O primeiro é se eu não for tomar banho, porque eu já tomei banho, por exemplo, de manhã, que de vez em quando acontece também. Aí eu prefiro fazer uma coisa um pouco mais a seco, digamos assim. Então se eu estou com uma maquiagem mais à prova d'água na minha região dos olhos, tipo um rímel ou também ali um delineador mais resistente, eu entro com um demaquilante bifásico, que no caso é esse aqui da Bioderma, que é o H2O Eye, Sense Bio. Ele já está quase no fim, mas eu uso ele realmente muito pouco. Não passo no rosto todo, aplico com algodão aqui na região dos olhos e de maneira bem gentil consigo remover toda a maquiagem que eu tiver nessa região. Aí para o rosto eu gosto de usar uma água micelar. Eu sempre uso as da Bioderma também, gosto muito. Porém as minhas acabaram, então agora eu estou usando essa aqui da Dermage para experimentar. Ela é da linha Yalueide, que faz produtos ótimos para o rosto também, com ácido hialurônico. E ela tem aí essa proposta de limpar, demaquilar, purificar e hidratar. Estou em testes com ela ainda, mas eu sinto que se cai aqui nessa região, ou se eu vou passar de propósito na região dos olhos, quando eu estou sem produtos resistentes de maquiagem, ela dá uma leve ardidinha. Então nesse ponto eu não gostei muito, mas vamos ver, vai ter resenha mais para frente para você. Agora, se eu for tomar um banho, eu prefiro mil vezes usar um óleo de limpeza ou um balme de maquilante para remover a maquiagem do rosto todo, porque são produtos aí que tiram muito bem as maquiagens resistentes e também a maquiagem mais básica da pele. No momento eu ainda estou usando o BTC Balme da Bruna Tavares. Na verdade, eu estava fazendo ali uma questão de intercalar entre esse balme de maquilante e também o óleo de limpeza da Fran, da Francine Elk. Só que ele estava no finzinho, eu acabei deixando em Curitiba na casa dos meus pais e agora eu estou focando em usar esse produto. Mas acho que deu para entender por que eu não estou terminando tão rápido, né? Na verdade, às vezes quando eu não tomo o banho à noite, eu acabo usando os produtos ali mais a seco que eu acabei de mostrar. E aí se eu tomo esse banho, eu estava dividindo também a tensão entre dois produtos. Mas no momento é esse aqui, gosto muito dele, acho ele super eficiente para tirar a maquiagem, tira tudo, não deixa a pele oleosa e tem um cheiro incrível, então super recomendo. Beleza, agora que eu demaquilei o rosto, aí sim vai entrar o sabonete facial. Então, como eu já tinha dito até em outro vídeo, eu tenho uma loucurinha de ter sabonete facial para o dia e para a noite. São geralmente produtos separados, né? De dia eu não vejo uma necessidade tão grande de limpar profundamente a pele, mas à noite eu já tenho um pouco mais essa sensação. Então eu gosto de ter produtos que ajudem na questão da oleosidade, da zona T, enfim. E eu conto muito aí com uma linha que eu já mostrei 500 vezes, que é a Cleanense da Avene, que tem o Cleanense Gel. Na verdade, esse aqui é o tradicional, o original, que eu já usei um milhão de vezes, já indiquei 250 vezes por aqui. E eu estou bem no finzinho com o Intense, que é uma versão um pouquinho mais potente para peles mistas e oleosas. Mas esse aqui também funciona muito bem, então como o outro está ali praticamente acabando, resolvi trazer a dica do tradicional, que também é ótimo para mim. E acho incrível, realmente ajuda a limpar a pele de uma maneira gentil, sem fazer nenhum tipo de agressão, sem repuxar. Então é um produto maravilhoso, eu simplesmente amo. Agora vamos à parte que interessa, que são os cuidados com a pele de cosméticos ali passados no rosto, depois que a pele está limpinha, né? A primeira coisa que eu simplesmente amo também, tenho usado muito desde que lançou, e é de uma marca que a gente gosta bastante, é o clareador de tons irregulares da Bisiu. Esse aqui é um produto que eles pesquisaram bastante para fazer, e ele é muito eficiente, ajuda bastante nas manchinhas solares, que eu particularmente tenho, e também no melasma, que eu também particularmente tenho. E além de tudo isso, eu tenho a rosácea, né? Mas eu não sinto que ele ataca a minha rosácea, ele acaba sendo ali um clareamento gentil, que não faz peeling, que não descasca, que não deixa a pele vermelha. Então, eu passo ele por primeiro, e geralmente completo com um hidratante facial. Então, realmente, bem simples, assim, essa minha rotina atual de cuidado com a pele. Tenho gostado muito de usar, né? Já é um produto também um pouco clássico aqui, o Nutrell Suavizante Balm, que é da Profuse. É um gel creme hidratante, muito bom também para dar uma acalmada na pele, como eu tenho a rosácea também. Eu acho que ele ajuda ali a deixar hidratada na medida, mas também um pouco mais apaziguada, mais calminha. Então, para mim, funciona super bem. A essa altura, você já deve ter percebido que eu sou bem flexível, né? Com a minha rotina de cuidados com a pele. Justamente porque tem ocasiões que vão alterar o meu comportamento, e também existem situações em que eu observo a minha pele para sacar aquilo que ela está querendo. E aí eu faço alterações também ali nos produtos. Obviamente, né? No caso de um produto de uso contínuo, que é tratamento, você não pode ficar bobeando. Tem que passar religiosamente ali todas as noites, direitinho, para poder ver resultado. Como é o caso desse produto aqui da BZU, que exige, né? Esse cuidado ali diariamente. Ou melhor, no período da noite, né? Mais uma vez ao dia. Mas, para o caso de hidratantes, de produtos ali de cuidado, mais em relação a esse assunto, eu dou, sim, uma variada. Então, por exemplo, se eu sinto que a minha pele está um pouco mais ressecada, precisando de um cuidado um pouco melhor em relação à barreira de proteção natural, eu acabo entrando com esse produto aqui, que é o Cicaplast B3 em Serum, da La Roche-Posay. Então, é um produto que ajuda bastante nessa questão ali da barreira da pele, de deixá-la mais íntegra, e, portanto, a pele também fica mais macia, mais forte, mais preparada, e apresentando menos sinais de ressecamento, por exemplo. No frio, para mim, tem sido incrível. Só que a diferença é que, daí, quando eu vou passar esse produto, ele vem antes, e depois vem o clareador da Biziu, justamente pela questão da textura, já que esse aqui é em Serum. Da mesma forma, eu também passo o produtinho da Avene, que é o Hyaluron Active B3. Esse aqui tem o ácido hialurônico, né? E também a niacinamida. Também é um produto um pouco mais líquido, então ele acaba vindo antes do clareador. Mas são sensações, observações, que fazem com que eu mude, de maneira leve, a minha rotina. O que realmente não pode mudar, é o tratamento, esse que é de uso diário, bem focado. E, para fechar, nós temos um produtinho para a região dos olhos, que é o Yalue de Olhos, da Dermage, a mesma linha dessa água micelar que eu tenho usado. Esse aqui é um produto que eu já usei antes, gosto muito, ele é muito hidratante para a região. Realmente, acho que deixa aqui essa parte dos olhos mais hidratada, com um aspecto mais bonito. Mas, na minha opinião, não faz nenhum milagre em relação a rugas, linhas finas, nada disso. É mais o aspecto da pele que sempre melhora. Então, é incrível, recomendo bastante. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto na Dermage que dá direito a 10% off em qualquer compra. É o Coisas de Diva. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se curtiu, deixa seu like e não se esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. Um super beijo e até a semana que vem.